Como você está, meu amigo? É hora! Meu Dermas é Crenco! Caraca! Não é aquele cara que anuncia as lutas? Cara, tu é meu fã! Ele é famoso! Roof Buffer! Prazer em estar aqui, meu nome é Jessica. Ah, Jessica. Mas você pode me chamar Jass. Eu posso te chamar? Sim, em qualquer momento. Brasília Beach, puta! Não, é verdade. Ela é uma fã! Não, ela é uma fã! Não, eu não sou fã! Então, eu sou a Velna, eu sou gringa, eu não falo português como você. É puta, too! Você pode sair. Gostou de mim, gente. Sai, sai! O que a Velna está fazendo? Está metendo o carro para o Crico? Você quer que eu fale a verdade? É porque eu falo o meu inglês também, meu amor. É... Não, não, não. É... Muito bom de você também. É... Ah, não! O senhor! Falei pra ele que eu sou mulata do Vuku Vuku, Teresa do Ciarap, que ele quer conhecer o braço de lá fundo, é só falar comigo. Ele aceitou! Feito! É... É... Ah! Quer ter um filho comigo, Sá, o velho! Pau! Pau! Pau!